Quando eu saí do mercado corporativo em 2018, nos primeiros meses, logo que eu saí, eu comecei a olhar para coisas que eu não conhecia, fazer cursos de coisas que eu não tinha a menor ideia, enfim, eu queria me abrir. E, gente, eu levei um choque, porque eu comecei a ver tantas coisas, eu disse, onde é que eu estava que eu não estava vendo isso acontecer? E comecei a ficar preocupado, falei, nossa, será que eu estava tão enfurnada? Será que eu não era ligada o suficiente? Não, eu era ligada, eu sou ligada, é a minha natureza, mas eu era ligada em coisas que faziam sentido para aquela empresa, que tinham tudo a ver com o negócio, eu queria saber como é que tinha aberto a bolsa no Japão, no Brasil, o dólar, o euro, o que os concorrentes estavam fazendo, quais eram os movimentos do mercado. Mas a verdade é que, além do mercado específico que a gente trabalha, tem muitas outras coisas acontecendo no mundo. E se hoje eu retornasse para a vida corporativa, eu jamais deixaria de ter esse olhar externo, de fazer alguma coisa que eu não tivesse a menor ideia do que é na minha vida dali pra frente. Se você está no mundo corporativo, não deixe isso acontecer. Busque já, encaixe na tua vida um tempo para aprender coisas que você não sabe, que você nunca viu, para fazer um curso que você não tenha a menor ideia do que é que você vai ouvir nesse curso, ou uma palestra, um blog, não importa. Qualquer coisa que te faça enxergar alguma coisa que está além do teu campo de visão no mundo corporativo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a trazer ideias novas e originais para o ambiente de trabalho que você está hoje. Não deixe o mundo passar sem se abrir para ele, tá bom? Não deixe o mundo passar sem se abrir para ele, tá bom?